Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, bora atualizar as informações, essa semana segue os pagamentos do Auxílio Brasil e ainda temos mais dois benefícios liberados. Nessa terça-feira, dia vinte de setembro, a previsão da tão esperada reunião com a equipe do Ministério da Cidadania, técnicos também da cidadania, são as páginas responsáveis, cidadania, Auxílio Brasil, retroativo, BPC, né? E o Economia, o Ministério que libera a grana verba. Uma reunião importante para decidir o futuro do empréstimo consignado, reunião essa que não tem previsão para encerrar e aí deve rolar durante todo o dia, dessa terça-feira, dia vinte, mas a informação, caso seja definido algo de importante para os beneficiários sobre o futuro do consignado, se realmente será a Caixa, o banco exclusivo ou se ainda vai permitir para outras agências, outros bancos, outras instituições financeiras também que possam ser habilitadas para liberar. Só lembrar que o governo quer 2,14% de juros ao mês. Os demais bancos querem juros mais altos, por isso essa demora e fica a questão, fazemos um apelo de que essa reunião eles possam entender que o povo e os beneficiários do Auxílio Brasil tem pressa em fazer esse empréstimo. Então, caso haja alguma definição, apenas na quarta-feira, dia vinte e um, é que eles poderão anunciar. Então, é algo que a gente vai ter que estar acompanhando, tá? Como é que você está, hein? Tudo bem com você? Como é que está a família, tá bem? Quero desejar para você mais um dia, dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família. Se tiver alguém enfermo, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, ele é o médico dos médicos que possa ter cura, tá? Se alguém está desempregado, que o Senhor possa abrir as portas de emprego na sua casa, no seu lar, que haja paz, harmonia, comunhão, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Desejo, fundo do meu coração, mais um dia, um dia de bons sonhos e sonhos realizados, principalmente, tá? Tenha sempre fé em Deus, dependa sempre dele em tudo, coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bora trabalhar? Você já deu joinha? Já deu like aqui? É importante, faz isso, tá? Essa é a mãozinha, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, ó. É pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo, número de inscrever, se destacar de vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar a você, combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Depois das informações que o próprio governo enviou, as mensagens, confirmando pessoas que tiveram os benefícios suspensos nos meses de julho, nos meses de agosto, agora estão voltando a receber nesse mês de setembro. Fiquei muito feliz que diversos beneficiários printaram, né? Mandaram o print dizendo, Alex, ó, deu certo pra mim, tive o pagamento bloqueado em julho e agosto e agora já recebi o print recebendo de que vou receber nesse mês de setembro e ainda em outubro vou receber os 600 de agosto que foi bloqueado, os 400 de julho que foi bloqueado e mais o pagamento de outubro, os 600, ou seja, 600 de agosto mais 400 de julho da mil, mais 600 de outubro, já vai dar aí mil e seiscentos reais. Teve outros beneficiários que tiveram bloqueio apenas no pagamento de agosto e voltaram agora a receber em setembro, quando foi outubro eles vão receber 600 de agosto, mais 600 de outubro, mil e duzentos reais, isso é muito bom. Já tem outros beneficiários que tiveram bloqueio do Vale Gás, vão voltar a receber em outubro junto com pagamento do Auxílio Brasil de Outubro, ou seja, isso será muito bom, tá? Bom, Alex, eu não recebi a mensagem e estou bloqueado ainda. Isso quer dizer o que? Bem, se você não recebeu a mensagem, lamentavelmente você ainda não foi selecionado, não foi selecionada para voltar a receber, mas mesmo assim fica na expectativa porque o governo ainda continua enviando mensagens, tá? Três benefícios, tem benefício de 600 que é o Ciro Brasil, tem mais dois benefícios que estão previstos para sair essa semana. Vamos mostrar aqui os beneficiários, os calendários. Primeiro, mostra logo aqui esse benefício, né? Que é o calendário desse, dessa semana, semana essa que tem muita gente que já está na expectativa de colocar essa grana no bolso. Bora lá, então. Primeiro do Auxílio Brasil, quem tem aí o final do NIS 2, recebe nessa terça-feira, dia 20 de setembro, como você está vendo, NIS 2, terça-feira, 20 de setembro, NIS 3, quarta-feira, 21 de setembro, NIS 4, 22 de setembro, NIS 5, recebe sexta, 23 de setembro. Aí pula para segunda-feira, NIS 6 recebe na segunda, dia 26, mas aqui pode receber já no sábado, dia 24, quem tem o NIS 6. Quem tem o NIS 7 recebe na terça-feira, dia 27, quem tem o NIS 8 recebe dia 28 de setembro, quem tem o NIS 9 recebe dia 29 de setembro, encerra com o final do NIS 030 de setembro, próxima semana, sexta-feira. Então, esse aí é o calendário dos pagamentos do Auxílio Brasil. Alex, quais são essas novas categorias, esses beneficiários? Bora lá, então. Primeiro falar aqui dos caminhoneiros. Atenção, os caminhoneiros, próximo sábado teremos pagamentos, né? Os caminhoneiros aí, tem caminhoneiro que vai chegar a receber 3 mil reais. Olha só, ó, próximo sábado, dia 11, aliás, próximo sábado, dia 24 de setembro, vai sair a terceira parcela. Mil reais, quem já recebeu a primeira e a segunda parcela, né? Primeira e segunda parcela, próxima, próximo sábado, dia 24, recebe aí terceira parcela de mil reais. Tem alguns beneficiários que fizeram a sua autodeclaração e o governo tinha dado um prazo maior e aí eles entregaram até na última segunda-feira, né? Aliás, semana passada, dia 12, por isso, vão receber o retroativo de agosto, mil reais e também de julho, mais mil reais, dá dois mil com pagamento desse mês, dá três mil reais, portanto, primeira, segunda e terceira parcela retroativo, julho e agosto, então, tem caminhoneiros que vai receber três mil reais sábado, dia 24. A continuação do pagamento, dia 22 de outubro, quarta parcela, a quinta parcela sai dia 26 de novembro, encerra a sexta parcela dia 17 de dezembro, portanto, esse aí é o pagamento para os caminhoneiros. Agora os taxistas, mais uma classe que vai receber no próximo sábado mil reais. Atenção aí os taxistas, ó, próximo sábado é dia 24 de setembro, portanto, sai a terceira parcela. Você que é taxista, tem um parente que é taxista, alguém da sua família que é taxista, ó, dia 24, terceira parcela, portanto, e aí os pagamentos seguem quarta parcela dia 22 de outubro, a quinta parcela sai um dia 26 de novembro e encerra com a sexta parcela dia 17 de dezembro, portanto, são os pagamentos aí aos taxistas. Notícia muito boa, né? Três mil reais, portanto, caminhoneiros que entregaram a auto declaração até o dia 12 de setembro, na segunda-feira passada e tiveram suas análises aprovadas, portanto, o governo esticou o prazo e teria sido, o vencimento teria sido bem antes e aí eles resolveram prorrogar até o dia 12 de setembro. Vários caminhoneiros correram atrás e conseguiram fazer a auto declaração, foram lá na NTT, fizeram o cadastro, enfim, e agora as análises aprovadas, portanto, retroativo liberado de julho, mil reais, agosto, mais mil reais e agora o pagamento do mês de setembro, mil reais, dá três mil reais. Parabéns aí a essa categoria, tá? Muito bem. Ó, todo mundo de olhos em Brasília, portanto, nessa terça-feira, dia 20, o Ministério da Cidadania, vários técnicos junto com o Ministério da Economia estarão aí nessa reunião que provavelmente o resultado sobre o futuro do empréstimo consignado deve sair nessa quarta-feira, dia 21. Eu já deixei bem claro aqui, eu sou a favor de que a Caixa Econômica Federal seja autorizada a fazer esses empréstimos, porque só assim não teria tanto atraso. A Caixa Econômica já é, já tem um monopólio de fazer os pagamentos nossos no Brasil e paga tudo certinho, tudo direitinho. Eu sou contra monopólio, mas nesse caso eu passo a ser a favor, porque o governo baixou para 2,14% e agora depende dos bancos e os bancos não querem reduzir para 2,14%. Como a Caixa Econômica é o banco público, o banco do governo já deveria ter autorizado esse empréstimo com a Caixa. Os outros bancos, se tivessem interesse, se tivessem interesses, se tivessem interesse em querer fazer, procuravam aí o Ministério da Cidadania. Mas enquanto eles não chegam ao consenso, o povo não pode ser massacrado com essa demora. Eu sou a favor. A Caixa Econômica já era para ter sido autorizada a iniciar esse empréstimo consignado, cobrando 2,14%, que equivale a justamente os menores juros do consignado, como funciona hoje, com o pessoal, os aposentados e pensionistas, com os servidores públicos, enfim. A novidade também, como já sabem, os beneficiários do BPC já podem fazer o seu empréstimo direto no banco. Quem é do BPC já pode pegar aí R$ 15.500 de empréstimo. Se é do BPC, então você já pode se dirigir aí ao banco para fazer aí o seu empréstimo. A gente tem vários beneficiários que podem pegar grana boa. Quem é do BPC? Pois é. Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Estamos aguardando também a decisão da Petrobras, para que possa liberar aí esse Vale Gás, esse orçamento para colocar mais famílias no Vale Gás no próximo mês, mês de outubro. Há uma grande expectativa. A gente está aguardando, se der tudo certo, mais um orçamento liberado para a Petrobras, da Petrobras para o governo. E aí, só a chance de mais famílias entrarem no Vale Gás no próximo mês. Se der tudo certo, a gente vai trazer boas notícias em breve, tá? Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Coloca aí, blog Alex Silva no Instagram. Segue a gente lá. Forte abraço, pessoal. Me responde aqui embaixo. Você é a favor que a Caixa seja o banco oficial do Auxílio Brasil? Por que tanta demora? Está na hora do governo entender que as pessoas querem fazer esse empréstimo. Opina. Se você é a favor que a Caixa seja o banco oficial, então, libera a Caixa para o consignado. Coloca aqui, hashtag, libera a Caixa para o consignado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho